Essa música, e ele me mandou assim a melodia, então ele, a música pra ele, ele mandou assim Bom, pra ele, isso que ele cantava no começo era uma introdução da música Ele cantou aquilo porque ele achou, ele imaginou os metais fazendo uma introdução e a música pra ele começava aqui E no final ele ficava Mas ele tava deixando a fita correr e cantando qualquer coisa Só que eu botei letra em tudo que ele cantou, do começo ao fim E isso deu aquela canção, que seria uma canção convencional, de uma forma louquíssima Se vocês olharem a estrutura de letra, de louco de cara, ela é uma coisa, parece um poema do Ginsberg Uma coisa que fica grande, fica pequena, não tem muita lógica Não é uma canção, deixou de ser uma canção convencional Então isso é outra coisa interessante também, né? Mas a gente tem que pegar os parceiros um pouco de surpresa O Cleito, quando ouviu a música, ficou assim, que dava duas páginas de letra E eu botei letra na introdução dele, no improviso final E tudo, cada matinha que ele deu eu botei uma letra E virou a marca daquela canção Então é isso, essas coisas a gente pode talvez ensinar, né? Então tá, obrigado, tá? Aplausos